Oi gente, olha quem tá aqui, todo estiloso, olha isso, de óculos, né Miguel? O Osmar já desceu, ele tá lá embaixo fazendo o check-out e aí estamos indo pra Orlando Só que antes vamos passar na casa da Fábia, a Fábia tem um canal aqui no YouTube Oi Oi Lê, como é você? Então estamos indo Que lindo! Ah, você tá aqui ainda? Eu tô aqui ainda Então vamos Olha que lindo que ficou Acho que tem que apertar um pouquinho atrás que tá caindo do olhinho dele, que legal Tchau 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 Aqui, ó, ele ficou no azulzinho quando eu não tomei a pílula, em que foi quando desceu, aí ele fica vermelhinho, ó. E aqui você também pode ver o calendário, olha. Aqui foi quando desceu, a última vez pra mim. E aqui foi os dias que eu fiquei sem tomar a pílula. E aqui é a data pra próxima menstruação. Então, vamos aguardar. Misericórdia. Então é isso, fica aí a dica de um aplicativo bem legal pra vocês. Meninas, gosta de saber. Que observação eu vou fazer. Tô achando que quem desenvolveu esse aplicativo não foi uma mulher. Será? Não. Foi um homem. Por quê? Não, por quê? Ele ficou pensando, meu, eu tenho que fazer um jeito da mulher pensar que ela tá ficando chata. Aí, com esse aplicativo, você tem que... Você consegue ver quando você tá de TPM, então você coloca o seu humor. E aí, entendeu? E aí você já se liga, opa, tá chegando aí o dia. Entendeu? Eita, polícia, gente. Deu pra gente parar? Não. Que susto! Que susto que a gente tinha parado pela polícia. Nossa, que susto! Do nada ele ligou a sirene atrás da gente. Olha o tamanho desse carro. Olha o tamaninho ali do lado do Uno. Não é o Uno, amor. É o quê? Porque é o Solo. Não tem Uno aqui, amor. E do nada ele ligou a siree. Oh! Olha com quem eu estou, gente. Cheguei aqui, esqueci da câmera. Mas olha, você vai pra lá, a gente vai gravar. Ela vai me levar nas lojas e a gente vai passear muito, né? Vamos, comprar as maquiagens, dar uma fugidinha dos maridos, deixa eles com as crianças. Mas aí você grava um vídeo experimentando o chocolate. Ah tá, é mesmo. Nossa, gente, uma sacola lotada de cacau chum, meu Deus do céu. Haja espinha agora, né filha? Daquilo dia minha cara tá pipocando, porque eu vou comer aquilo tudo. Nossa, meu sonho era comer cacau chum, gente. Ela falou assim, Vanessa, nunca comi cacau chum, você me traz um chocolate. E eu queria o giló também, muita gente falou assim, Fábio, será que ela vai te levar o giló? Eu falei, não sei, espero que sim, mas não foi dessa vez. Será que não tem? Não tem mesmo? Você não acha? Tem, tem giló aqui, só que o giló daqui não é amargo igual do Brasil. Do Brasil é azedinho amargo, né? Aqui não, aqui é sem graça. É o período do Brasil. Mas enfim, quem não conhece ela, entra lá. Não tem como não assistir, não tem como. Compartilhe meu dia a dia, minha rotina, tenho três filhos, trabalho de faxineira aqui, eu e a minha irmã. E é isso, sejam bem vindos. Você também tá sempre presente nos stories, né? É, faço bastante, adoro stories. Gente, muito, big brother. Eu sou meio viciada nos stories. É, é as casas que ela faz faxina, gente. É, as casas que eu limpo, geralmente eu mostro mais nos stories do que no YouTube. É, né? Eu percebi. Pois é, nos stories é praticamente todo dia. É porque some rápido, né? Some rápido, 24 horas, né? Não tem assim, muito... E eu também não gosto de mostrar muito detalhes, porque é a casa dos outros, né? É isso, foi um prazer, Vanessa. Ai, que pena que você já tá indo, mas bom que a gente vai poder se ver ainda. A gente já vai se ver, calma. A gente tá aqui pertinho, não tá tão longe. É, duas horinhas. Chegamos! Enfim! Aleluia! Duas horas até chegar aqui. Nossa, tá chovendo! A pista é um retão, e aí você pensa que você tá andando muito. O que é isso, gente? Ai, achei que tinha caído de mim. Corre! 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 Chegamos na casa! Vamos ver. Agora eu preciso dar certo. É a cobra! É a cobra, amor! Olha que Miguel! Que susto! O Miguel achou que isso aqui era uma cobra. Filha, não é, amor. É cobra! Não é cobra, meu amor. Vamos ver a casa! E aí, amor, deu? Abriu! Abriu! Vamos ver. Abriu a casa! Uau! 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 Gente! O que é isso? Meu Deus do céu! O que é isso? O que é que tem aqui? Tem tudo pra... Já pra não fazer compra. Nossa! Olha só! Eles deixaram uma sacolinha com esponja. Com papel higiênico, detergente. Deixa eu virar vocês. Eu vou fazer tour bonitinho pra vocês amanhã, tá? Um banheiro! Ai, que lindo! Que lindo! Olha aqui! A gente vai ficar nesse, será? É. Neffen House. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso? Tem um quadro do Mickey no banheiro! O que é isso? Maravilhoso, né, linda? Maravilhoso! Ai, guardanapo do Mickey! Miguel! Miguel! O que é essa porta aqui? Já tá assim? Nossa! Eu vou... Amanhã, vou fazer durante o dia, o tour. Ou eu vou fazer agora? Vou fazer agora! Vou fazer agora! Vou fazer agora! Eu quero ver tudo! Sentei aqui, agora a gente tá só esperando a Tata chegar. E ver o que a gente vai comer. O Osmar abriu essa porta aqui. Deixa eu ir ali pra ver, que eu nem vi ainda. Vamos ver o que é. Ele falou que é bem escuro aqui fora. E eu não consegui mostrar pra vocês no... No tour, porque eu não consegui abrir. E agora? Eu também não consigo abrir. Ó, amor. Empurra aqui e aperta aqui. Ah, pra baixo, tava puxando pra cima. Aqui também. Ai, aqui fora... Ai, tem até um negocinho pra sentar! Tem churrasqueira! Olha ela! Eu acabei de olhar na localização onde você tava. A gente tava com 10 horas urubuzando por aí. Por esse mundo. E eu tenho falas, eu tenho falas. Não, mano. Muito bom! Aí, nós chegamos aqui em manhã... Vai, Miguel! Vai, Miguel! Eu falei, espera que a mamãe vai pegar a câmera pra filmar você pulando. Vai! Fala, como que faz pra pular? Vai! Abaixa... E pula! É muito gostosa essa cama? O short caindo... Abaixa e pula! Viu como você conseguiu? Abaixa e pula! Viu? Na outra agora? Isso! Vai! Abaixa... Pula! Vai! E eles foram lá buscar comida pra gente jantar ainda. E a Tatá tá lá em cima. Acho que ela tá fazendo alguma coisa. E estamos aqui nesse quarto de baixo. O Miguel gostou desse quarto aqui. Ele veio correndo lá da sala pra vir aqui pular na cama. Gente, é muito macio os travesseiros daqui, gente. Dá vontade de colocar na mala e levar pra casa. Pula! Quanto não é, é necessário! A... A? geta Igualmente, é muito legal. Essa aqui çok legal. нов coisa é empana. Tem anos atrás de tudo, gente. Tá Emma. Tem anos de fim. Quem é age 지�lo, sinto nada e digamos,